Eu quero ver até 2 minutos Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Eliminado Pelo pior Tá bom Eliminado No último minuto Ai meu Deus do céu Eu vou morrer Foi muito engraçado Essa eliminação Eu quero ver até 2 minutos Meu Deus do céu Eu fui eliminado Pelo pior Tá bom Eu fui eliminado No último minuto Meu Deus do céu Eu minto Muito engraçado Não ia ser eliminado Eu fui eliminado Eu sincero Eu fui eliminado Eu quero ver até dormir É meu Deus É meu Deus É nóis, caralho. Boa noite, preto. Cê é louco, mano. Ai, meu Deus, ele me lada, mano. É nóis, caralho. É nóis, é nóis, é nóis. Falou, vou ter uma pa manhã. E nos vemos na final. É nóis, caralho. Boa noite, preto. Cê é louco, mano. Cê é eliminado, velho. É nóis, caralho. É nóis, é nóis. É nóis, é nóis. Falou. Por que isso? Para menos você é eliminado. Sim. Eu já... Eu já... Eliminado, velho. Ai, meu Deus do céu, meu Deus. Mas eu acredito não, velho. Se eu é eliminado assim, eu dou uma garota. É tão estranha, mano. É por que isso? Para menos você é eliminado. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Se eu é eliminado. Pelo pior, velho. Tá bom, que não vai dar uma garota. Né, meu Deus do céu. Eu tenho eliminado. Jajajaja Jajajajaja Jajajaja 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 Muito engraçado Deseliminado Éloa 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 Jajaja